É oficial, galera, o YouTube diminuiu os pré-requisitos pra você conseguir monetizar e ganhar dinheiro de verdade com a plataforma. Eu já anunciei isso há algum tempo atrás aqui no canal, mas hoje, de fato, está acontecendo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dicas do Geli, e eu voltei com tudo pra este canal, então teremos três vídeos por semana postados aqui, e que assim continue. Eu espero que vocês gostem dessa novidade, comenta aí embaixo o que você achou. Então os pré-requisitos antigos pra você monetizar no YouTube, todo mundo se lembra. 4 mil horas nos últimos 12 meses, mil inscritos, ou 10 milhões de views nos shorts nos últimos 3 meses. Era assim que era antes, e foi por muitos e muitos e muitos anos. Menos os shorts, que acabou de entrar esse modo de monetização também, já tem pouquíssimo tempo, né? Acho que aconteceu em fevereiro. Agora vamos pros pré-requisitos novos, que estão entrando agora na plataforma. Agora a coisa mudou e melhorou um pouco, galera. Mas você precisa ficar até o final desse vídeo pra você entender 100% essa mudança. Porque ela não é tão simples de entender assim, eu vou explicar do começo ao fim. Vamos lá. Esses novos pré-requisitos são 500 inscritos, 3 mil horas assistidas nos últimos 12 meses, ao invés de 4 mil, né? E 3 milhões de views nos shorts nos últimos 3 meses, ao invés de 10 milhões de views, que era o que era antes. E ter pelo menos 3 vídeos postados nos últimos 90 dias. Cumprindo esses pré-requisitos, você vai ser liberado de monetizar o seu canal em 5 fontes de renda diferentes. E presta atenção pra você entender cada uma delas. Primeiro, o Super Chat e os Super Stickers, que estão disponíveis pra quando você faz live. Então, quando você faz live, a pessoa faz uma doação pra você, aparece ali do lado. O Super Chat, ela pode doar o valor que ela quiser, eu acho que até 500 reais. E ela pode mandar uma mensagem junto. O Super Stickers é a mesma coisa, só que ela não pode mandar mensagem nenhuma. Tem outra coisa aqui, outro modo de monetização, o segundo modo que você vai liberar, é o Valeu Demais. O Valeu Demais é você poder mandar... Vai ter alguém mandando um Valeu Demais aí, mesmo que seja de 1 real, manda aí embaixo pra galera ver. O Valeu Demais, ele é quando você doa pro seu YouTuber em um vídeo. Então você clica ali no cifrãozinho que tem aqui embaixo no YouTube, e aí você clica pra doar um Valeu Demais. Você pode mandar uma mensagem junto também, e é um valor de agradecimento ali, tipo, obrigado por esse conteúdo. Terceiro tipo de monetização que você libera é a monetização através do Clube dos Canais, que é você poder criar um clube com a tua galera, pra conseguir ter várias pessoas pagando pra você uma quantia pequenininha ali, e você dando algumas recompensas em troca pra elas. Então isso é bem bacana também, Clube dos Canais. A quarta coisa é o YouTube Shopping, que é você conseguir sincronizar produtos junto com o seu YouTube, ou até mesmo sincronizar a sua loja virtual pra vender através do YouTube. E eu já vou adiantar uma coisa pra vocês, e eu criei essa expertise recentemente. Eu criei no canal de um dos maiores YouTubers Gamers do Brasil, porque ele é agenciado pela Curta, que é a minha empresa, que eu sou um dos fundadores, e a gente criou então uma loja virtual pra ele, e conectamos ao YouTube Shopping. Galera, não tivemos bons resultados. Pode ser que a gente tenha feito errado, e não tenha explorado a melhor coisa possível. Mas assim, foi uma questão de... A gente tava vendendo na loja dele online, na nossa loja online, que é a curtaloja.com, e aí lá a gente vendia um valor exorbitante todos os meses. Quando a gente passou pra o YouTube Shopping, a gente começou a vender 10% do que a gente vendia na curtaloja.com. Então realmente, a quantidade caiu absurdamente de vendas. Então, pra gente, não valeu a pena. E eu não sei se é uma coisa tão boa assim. É mais uma opção de monetização que vai estar liberada pra você. E só a cargo de curiosidade, talvez você esteja se perguntando quanto o YouTube fica de comissão sobre essas monetizações que eu falei pra você até agora. Eu falei quatro, ainda tem mais uma, fica até o final, pra você entender. O YouTube, ele vai ficar com 30% da receita, e vai te repassar 70%. Só pra você saber, o AdSense, o YouTube fica com 45% da receita, e te passa 55%. Só que como isso não fica muito visível dentro da plataforma, parece que ele não pega comissão nenhuma. Mas na verdade, você ainda consegue ver pelo YouTube Analytics, dentro da parte de dinheiro, você consegue ver que o YouTube gerou, por exemplo, né? 2 mil dólares, ele fica com 950 pra ele, 925, sei lá. E ele te dá outros mil e tantos dólares. Então, como isso ficou oculto, parece que ele não tá tirando nada. Mas, obviamente, ele tem que tirar. Afinal de contas, a plataforma é dele, ele merece o que ele tem. Beleza? E agora, vamos pro quinto método de monetização, que é o programa de afiliados. O YouTube já tá testando isso há um tempo, com alguns grandes criadores, e agora, parece que eles vão aumentar a escala, e vão liberar pra todo mundo. E como é que funciona isso? Funciona bem parecido com o que a Amazon faz, já há muitos e muitos anos, que é o Amazon Associados. Basicamente, você lá na Amazon vai, pega um link associado, de algum produto que você quer divulgar, e você divulga o seu link. Se vender, através do seu link, você ganha uma comissão sobre isso. Entre 3% e 15%, se eu não me engano. E varia, claro, de nicho pra nicho. Então, beleza, paga 5%. Informática, paga 3%, entendeu? Então, varia bastante. E o YouTube, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai botar a seleção de produtos toda lá. E aí, você, linkando um produto a esse vídeo, se a pessoa clicar através do seu vídeo, do seu link, você vai ganhar uma comissão sobre isso. E muita gente no YouTube tem muito acesso através de review. Então, é uma coisa maravilhosa pra canais de review, por exemplo. Review de qualquer tipo de produto. Inclusive, culinária, ou qualquer coisa assim, também tem review. Não deixa de ser. Você ensinando uma receita, você não deixa de estar usando ferramentas que podem estar sendo linkadas no seu vídeo e gerar vendas pra você. Então, é mais uma maneira de monetização que vai estar disponível daqui a algum tempo pra todo mundo e que também vai vir pra agregar pra caramba. Então, o YouTube tem feito bastante melhoria em torno da monetização pra que seja mais democrático, vamos dizer assim. Então, você vê que eles reduziram a quantidade de pré-requisitos exatamente pra quê? Você chegue, vamos dizer assim, no Tier 1, no patamar 1 de pré-requisitos, você já libera um monte de tipo de monetização. Quando você chegar no Tier 2, no patamar 2 de pré-requisitos, que é o patamar em que você libera de verdade a monetização dos vídeos pra rodar anúncio ganhando dinheiro, quando você chegar aqui, você já tá ganhando daqui. Então, na verdade, vai se somar. Você não vai, tipo, não tá ganhando nada e de repente começa a ganhar um monte. Não, você já vai começar a criar uma fanbase aqui, ganhar um dinheirinho e quando chegar aqui, vai passar a ganhar mais e mais e mais e mais. Então, eu acho que é uma maneira inteligente dele fazendo isso progressivamente. Ele não libera totalmente a monetização, as 6 maneiras de monetizar de uma vez só. Ele libera 5, 4, 5 de uma vez só e depois libera a monetização dos vídeos. Porque ela precisa ser mais difícil. Porque, galera, muita gente fala assim, ah, os pré-requisitos são muito altos e tudo mais. Mas 4 mil horas assistidas são 30 mil visualizações com uma retenção de 7 minutos. É tipo isso. Porque é realmente muito pouco. E com 30, 40, 50 mil visualizações, você não ia ter ganhado nada no YouTube. Ia ter ganhado 150 reais. Pra quem quer ser YouTuber, não dá pra se pagar com 150 reais. Então, mesmo que você faça, é claro que depende do nicho, né? Eu tô falando aqui de um nicho gamer, por exemplo. Mas, ainda assim, você vai ganhar muito pouco. Então, 4 mil horas, mil inscritos, é uma meta muito justa. Porque é a partir daí que, de fato, você consegue ganhar algum dinheiro dentro do YouTube. E, ainda assim, você precisa fazer muito mais de mil inscritos. De mil inscritos, não. Porque inscrito não quer dizer nada. Mas muito mais de 4 mil horas, de 50, 100, 200 mil visualizações. Pra, de fato, ganhar um dinheiro considerável e, realmente, viver de YouTube. Então, não é difícil. Não é uma coisa difícil de fazer. Mas, você precisa muito mais do que esses pré-requisitos de monetização. Pra, de fato, conseguir se bancar com o YouTube. Vira um valor insignificante. Depois de você estar com o seu canal girando, rodando milhares de visualizações por mês. Realmente, fica insignificante. Mas, talvez, eu entendo que quem tá começando, demore pra perceber que isso é uma realidade. Quando vocês chegarem lá, vocês vão perceber, de fato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado do meu retorno. Estamos de volta. E, não, vamos parar mais. Esse foi o último vídeo que eu postei aqui no canal. Que os vídeos todos continuam relevantes, né, galera? As dicas continuam aí. O YouTube não muda tanto a ponto das minhas dicas de um ano atrás estarem irrelevantes. Mas, é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. E a gente pode se encontrar aqui agora, se você quiser. Tchau.